Fala, moçada! Professor Diego chegando mais uma vez com as questões agora, pessoal, da Banca Consulpan, tá? Você que vai fazer aí o concurso da Prefeitura de Pacajus aqui no Ceará, tá certo? Essa é a banca do seu concurso. E cuidado, gente, ó, quando estiver estudando a banca, a banca não é Consulpan, certo? E se Consulpan, Pan, tá? Não Plan, beleza? Porque tem uma outra banca muito famosa também, tá? Que é a Consulpan, tá bom? E ela também faz aí vários concursos pra TSB, mas não essa banca. A nossa banca, pessoal, é essa que você tá vendo aqui, ó, Consulpan, tá certo? Alguns alunos já vieram me questionar, tá certo? Como sendo Consulpan, mas não é, gente, é Consulpan, P-A-M, no final, certo? E vamos aqui, pessoal, para a primeira questão. Uma questãozinha cobrada aí no ano de 2015, certo? Também questão de Prefeitura, tá, ó. E vamos aqui à questão. O ácido fosfórico a 37% usado sobre o dente antes da inserção do adesivo dentário nas restaurações com resina composta deverá ser aplicado durante quanto tempo para se obter resultado satisfatório? Opção A, 2 minutos. Opção B, 5 segundos. Opção C, 15 segundos. Opção D, 3 minutos. Pessoal, aqui o elaborador, no caso aqui da banca, né, ele poderia ter melhorado essa questão, certo? Mas, pessoal, hoje se preconiza realizar o condicionamento ácido total, certo? Vamos aqui para que a gente faça uma pequena revisão, tal, desses conceitos. Primeiro, pessoal, condicionamento ácido. Ele é feito com que tipo de ácido? Ácido fosfórico, tá certo, gente? Na grande maioria das vezes, a 37%, tá? O objetivo do condicionamento ácido, gente, ele é permitir que o adesivo, ele venha logo em seguida, tá certo? E que ele seja aplicado da maneira correta, tal, onde eu vou ter aí diminuição de energia de superfície, um melhor molhamento da superfície do dente, tá certo? Isso são conceitos que não interessam muito para a gente, mas o importante é saber que o condicionamento ácido vem antes da aplicação do adesivo para que o adesivo, ele realmente possua, né, a sua função ideal, tá bom? Então, gente, o condicionamento ácido, mais uma vez, é feito, na grande maioria das vezes, com ácido fosfórico a 37%, tal. E o que o condicionamento ácido total preconiza? Primeiro, pessoal, aplica durante 15 segundos, tá certo? Aqui, ó, o ácido somente em esmalte, tá certo? E depois, né, ó, coloca lá na dentina, tá certo? Preenchendo toda a cavidade por mais 15 segundos. Então, eu vou ter um condicionamento de 15 segundos na dentina e de 30, certo, gente? No esmalte, tá? Se você somar, vai dar 30, né, porque ele vai preencher, vai passar mais 15 segundos lá no esmalte, tá certo? Então, são 30 segundos no esmalte, tá? E depois você vem, né, com um enxágue bem abundante, tá certo, gente? Aproximadamente 30 segundos e depois você vem, né, secar a cavidade, tá bom? E aqui, gente, alguns livros dizem que é melhor a gente fazer a secagem com papel absorvente. Outros, já vi também alguns que recomendam a bola de algodão. E aí, os que falam que o papel absorvente é melhor do que a bola de algodão é simplesmente pelo motivo da bolinha de algodão deixar aqueles fiapinhos, né, de algodão na cavidade. Isso pode atrapalhar a adesividade da sua restauração em resina, né? Então, gente, ó, a outra observação, né, é que se evite fazer a secagem com o jato de ar, porque você pode ressecar demais a cavidade, certo? E não é o nosso objetivo, tá bom, gente? É, por questões biológicas, porque a gente vai ter colapsado, é, o colágeno que tá aí na dentina, né, ele vai ser colapsado. Mas também não é assunto aqui pra gente, tá bom? E aqui, pessoal, vamos nós aqui. Por que que eu digo que o condicionamento, que essa questão, ela tá, ela poderia ser melhor elaborada, né? Porque ele não especifica qual é o tecido que a gente tá fazendo o condicionamento. Como ele não coloca aqui 30 segundos, tá certo? Eu já sei a minha resposta, tal. Mas eu quero mostrar aqui pra você, tá certo, gente, aqui na cavidade oral como é que é realizado, ó, esse condicionamento ácido total. Primeiro 15 segundos aqui, ó, no esmalte, tá certo? E depois aqui na dentina, ó, tá vendo aqui embaixo, ó, mais 15 segundos aqui, tal. E aí a gente acaba condicionando, né, ó, 15 no esmalte mais 15, tá certo? E depois só 15 na dentina, tá? Então, pessoal, aqui, ó, não vá brigar com a questão, certo? Você vai ter as opções, tá? E aí você vai ver se tem uma única opção correta ou se tem duas. Se tiver duas, tá, ó, você também não vai ficar louco na hora da prova, tá certo? E vai marcar aquilo que você acha correto e depois entra com o recurso, tá bom? Mas aqui, como a gente não tem, né, ó, os 30 segundos de esmalte, a gente acaba ficando e deduzindo que o condicionamento que tá falando de 15 segundos é da dentina. Beleza, gente? Tranquilinho? Então, ó, já vai deixando um like aí no vídeo, tá certo, gente? Se inscreve aí no canal, tá? Vamos para a próxima questão. Mas antes disso, eu preciso falar pra você que essa questão que a gente acabou de falar está aqui, gente, ó, no livro específico da Banca Consupan, tal, aqui da, da, do seu concurso, tal. Aqui não é BFC, certo? Aqui é Consupan, tá bom? E aqui, gente, ó, temos várias e várias questões, tal, só da Banca Consupan, são mais de 130 questões aí, tá, pra você treinar específico da banca, tal. E além do mais, pessoal, se você adquirir esse livro, você vai levar gratuitamente, tá certo, gente? A lei 11.889, toda, toda, certo, gente? Ela esquematizada, tá, comentada e com questões comentadas também de graça, certo? Junto com o resumão de biossegurança, gente. Olha, se tem uma banca que gosta de cobrar questões de biossegurança, essa banca é a Consupan, tá? E a gente já tem vídeo aqui, o primeiro vídeo que a gente lançou, né, dessa banca tem questões de biossegurança, tá bom? Então dá uma passadinha lá também, pra que você não possa perder, tá? E eu vou deixar aqui na descrição, ó, na descrição, não, aqui no card aqui em cima, tá certo? O link para a playlist da banca Consupan, tá bom? Então não vacila, gente, ó, adquira aí o livro, tá certo? Você vai ganhar de graça aí a lei 11.889, comentada com esquema, como você tá vendo aqui, tá certo? Vai ficar bem mais fácil a sua aprendizagem e a lei e o resumão de biossegurança, tá? Gratuito, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição e o link também comentado no primeiro comentário aí. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos para a próxima questão, vamos lá. Também da banca Consupan, 2015, né, ó, são usados na clínica de endodontia, certo? Com a exceção de, ele quer saber a exceção, gente, certo? Exceção, tá? Vamos lá. Tricresolformalina, opção B, hidróxido de cálcio, opção C, cônico da peste, opção D, verniz cavitário. Bom, gente, o tricresol, certo? Ele é um mumificador, certo? Vou botar aqui, ó, mumificador da polpa, certo? Da polpa. Ele é muito usado entre as sessões, principalmente ali na primeira sessão, certo? Em que a gente tem o objetivo de fazer a mumificação da polpa, né? Necrosar ali, a grosso modo falando, a polpa, para que a gente possa fazer, né, o procedimento na sessão seguinte de pulpectomia, né? Ou se não conseguir naquele próprio procedimento, na primeira etapa, né? A gente conseguir matar, né, a maior quantidade possível de bactérias com a aplicação desse tricresolformalina, tá? Enfim, ele é usado, tá certo, gente, como medicação entre as sessões, tá? Na endodontia, tá bom? A gente tem o hidróxido de cálcio, gente. Esse hidróxido de cálcio aqui é o que eu uso no consultório entre as sessões, tá certo? Aqui é uma pasta de hidróxido de cálcio. Só para mostrar para você, né, que existe aí o hidróxido de cálcio como medicação intracanal, né? Entre as sessões você coloca ali, principalmente para deixar o ambiente mais básico, né? A medicação das bactérias, ele deixa o ambiente muito ácido e aqui a gente acaba usando com esse objetivo lá dentro dos condutos radiculares e é também um material que a gente usa aí na endodontia, tá? A gente tem o cone de gutapecha, pessoal. Essa aqui é mais clássica, é difícil alguém errar isso aqui, né? O cone de gutapecha, pessoal, a gente tem os principais, né? E também a gente tem os secundários, né? O FF, o MF, o F, tá certo? Todos esses são cones de gutapecha. Os principais aqui, né, no caso aqui, 45, 50, 55 da conicidade final do seu preparo, né? Do conduto. E o MF, né? O F, 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 são todos aí cones secundários que você coloca após a colocação do cone de gutapecha principal, tá certo? E por fim, né, o verniz cavitário. Verniz cavitário, gente, não é usado na endodontia, né? Tá? Onde que é usado o verniz cavitário? O verniz cavitário, gente, é usado ali depois que você faz o preparo, né? O preparo lá do, de, pra amálgama, tá? Ó, aqui, vou tentar desenhar aqui lá no meio contato, né, ó. Aqui nessa cavidade, antes de você inserir o material, no caso, o amálgama, você vai colocar aqui uma pequena película, tá certo, gente? De cavitinho, tá, ó. Pequena película de verniz cavitário pra evitar, né, gente, aqui, principalmente o choque galvônico, tá? É por isso que você coloca aqui o verniz cavitário nas cavidades para amálgama, certo? E aqui a gente usa na dentística, né, ó. Na dentística. Dentística, tá, ó. Beleza? Então, gente, não é um utensílio, né? Não é o material usado na endodontia, o verniz cavitário. Beleza, gente? E aí, curtiu a aula? Ótimo. Dá um like aí no vídeo, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, tá, ó. E não esquece, gente, ó, o link do livro pra que te ajude a direcionar, né, aí a sua preparação, porque você não vai encontrar isso em canto nenhum do jeito que está, ainda mais com a lei 11.889 e o resumão de biossegurança em canto nenhum. Só que com a gente, tanto cliquei no link, tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Um abraço, foi um prazer estar com você. Até a próxima. Tchau, tchau.